E essa fé que você tem aí, por menor que seja, é do Espírito Santo. Então, se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não te daria essa fé. Mas se você tem fé, como eu creio que tenha, por causa de você ter interesse em ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, então é porque Ele ouve a sua oração também. Você é o aflito que está clamando, ou que está querendo clamar. Pode clamar, pode pedir, porque o Senhor ouve você, tanto quanto ouve a mim. Ele livra você, tanto quanto livrou a mim, porque Ele é o mesmo. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não é preconceituoso, muito pelo contrário. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, você que é um doente espiritual, é para você que Ele veio, e é para você que Ele vem, e é para você agora que Ele vem. Então, se você quer ajuda, quer que eu ore com você, então, você vai para um lugar, um cantinho aí, na moita, fique quietinho, você e mais ninguém. E, se puder levar um copo d'água, ótimo, depois da oração, você bebe. Mas, de qualquer forma, eu vou estar em espírito junto com você, orando com você. E, em espírito, eu vou impor as mãos sobre você. E você vai ser livre. Dessa carga maligna. A sua vida vai mudar. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda grandeza, o Senhor é sublime, é o Altíssimo, Eterno. Está escrito, meu Pai, que, aliás, está prometido pelo Senhor Jesus, que todos, todos os que invocarem o Senhor no nome dEle, serão atendidos. Portanto, independentemente dos nossos méritos, nós temos essa garantia de que somos atendidos por conta de pedirmos a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vamos falar a verdade. A Tua palavra diz que os leõezinhos sofrem necessidade e passam até fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum, bem nenhum, lhes faltará. Bem nenhum, lhes faltará. Nós não estamos aqui orando e pedindo por essa criatura para que ela tenha prosperidade, para que ela tenha o seu problema sentimental resolvido, embora isso não seja pecado, de forma nenhuma. Mas nós não estamos aqui para pedir a Ti uma bênção, uma resposta para as nossas necessidades físicas. Não. Nós estamos aqui, meu Pai, para Te pedir a reconstituição a reconstrução da vida dessa criatura. Ela estava bem na fé. Mas, por um descuido, por um descuido, por uma falta de vigília, ela caiu em tentação. e aí está prostrada, desanimada, caída, sem forças para voltar, sem forças para sair da sua casa, do seu lugar e entrar na Tua casa, meu Pai. ela está fraca, ela está fraca, fragilizada, ainda mais por conta das palavras de dúvida, de medo, de terror que o diabo usa através dos seus filhos para fazer a pessoa tomar uma atitude drástica. mas não é assim, não é assim, porque neste momento, quando nós impomos as mãos pela fé na cabeça dela, então, nesse momento também, venha o livramento do alto. Venha sim, sim, Senhor, agora, e ela seja livre, ela seja livre desses tormentos, dessas dores, desse passado triste, desses remorsos e seja literalmente, literalmente limpa, lavada no poderoso sangue do Senhor Jesus. Seja limpa, minha amiga, meu amigo ouvinte. do Senhor Jesus.